Fala, minha galerinha do Explica Aê! Ei, vestibulando! Se você está aqui é porque você está na melhor plataforma. Aquela plataforma que analisa todas, eu falei, todas as questões do Enem. E vamos analisar mais uma, minha vida. Essa questão vamos tratar da competência. Olha, e repara aí, da competência, minha vida, um. O que é que a competência, um, exige do aluno? Que ele tem a capacidade de compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Então, é uma questão que vai falar sobre cultura. Cultura é tudo, é religião, é música, são danças, são formas de fazer aquele determinado alimento. Então, olha, competência, um, vamos aqui falar, vestibulando, dessa habilidade. Da habilidade, ó, ó, aqui a três. A habilidade três, ela exige o quê? Ela fala que todos os vestibulandos têm que ter o entendimento para associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Então, vamos entender, ou pode ser a habilidade três, ou também, ó, essa questão se encaixa na habilidade quatro também, que é comparar pontos de vistas em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura, cultura, religião. Então, vamos lá, ó, vamos ler a questão, ó. As práticas religiosas, práticas religiosas, está dentro, então, de quê? De práticas culturais, tidas por um povo. Então, as práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas, respectivamente, a... Vamos ler o texto. Veja, ó, texto 1, é do Enem, então, de 2022, minha vida, ó. Texto 1, em março de 1889, isso aqui é bem no período da proclamação da república, então, é no ano da proclamação da república, então, isso aqui, ó, da proclamação, proclamação da república. Aí, vestibulando, nós temos o quê? Quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos milagres da Beata Maria de Araújo, que você nunca escutou, você não sabe quem é, mas está aprendendo agora. Que ficava no Juazeiro. Quem é Juazeiro? O famoso Juazeiro do Norte, lá no Ceará, minha vida. Inseriu-se no ró da fundação do espaço religioso. Então, ó, espaço religioso, ó, espaço religioso. Onde é esse espaço religioso? O famoso lá no Juazeiro, Juazeiro do Norte, no Ceará, minha vida. A terra do famoso Padim Cícero, é aqui, ó, do Padre Cícero, ó, ó, é a terra sagrada. Construía-se mais um centro, então, o Juazeiro do Norte vai virar mais um centro. O quê? Religioso, já está falando aqui o texto. Como a Aparecida do Norte, que já tinha. A Aparecida do Norte também é uma cidade muito religiosa, também é um centro religioso muito forte. Canidé ou Lourdes, pronto. Texto 1, né, já analisamos. O texto 1 fala, então, sobre espaço religioso. Onde é que fica esse espaço? Juazeiro do Norte, no Ceará. Lá se destacou quem? Lá se destacou essa beata, a Maria de Araújo. Vamos lá, né, então. Texto 2. Não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela. No momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo, ó. É um texto 2 também falando sobre Maria de Araújo, a beata. O Padre Cícero, o famoso quê? Padim Cícero. Nos conta que o fato surpreendeu não só os presentes, mas a própria beata parecia atordoada com o ocorrido. Então, quando aconteceu isso, ó, ela estava viva. O fenômeno continua acontecendo todas as quartas e sextas. Então, quem quisesse ver essa beata sangrando pela boca, ó, hein. Então, quando ela colocava a hóstia, sangrava a boca dela. Era só ir dia de quarta e de sexta. Aonde? Lá no Juazeiro do Norte. Na capela de Nossa Senhora das Dores. A partir daquele dia. Os paninhos, os paninhos manchados do sangue que escorria da hóstia e da boca da beata. A princípio, ficaram sob a guarda do Padre Cícero. Mas logo foram expostas à visitação pública. E, além disso, o sangramento foi proclamado como um milagre. Então, o sangramento foi proclamado por um milagre. Sem o conhecimento e sem a autorização do Bispo de Ocesano. Ou seja, da Igreja Católica. O próprio Padre Cícero e os populares fizeram, agora, determinar que era um milagre. E ela virou o quê? Ela vai virar uma santa. Sendo, nesse caso, o quê? Feita as primeiras romarias para essa santa, Maria de Araújo. Então, vem, ó. As práticas religiosas mencionadas nos textos estão associadas, respectivamente, a... Letra A. Delimitação de paisagem urbana. Tá de brincadeira? Vestibulando. Eu quero que você me diga, aonde foi, em algum momento, falou sobre paisagem urbana. É geografia, é? Abandono de componentes espiritualistas. Não, tá de brincadeira, letra A. Toda. Toda. Errada, vestibulando, ó. B. Demarcação de patrimônios afetivos. É, você fica em dúvida. Mas não é patrimônio afetivo, minha vida. Tá falando sobre religião, tal. Apropriação de alimentos judaizantes. Não, para. Judaizantes, eu quero saber, aqui no texto, qual foi o momento que eu falei sobre judeus. Letra C. Expansão de fronteiras regionais e subjetivação do cristianismo. Não, para. A letra C. Expansão de fronteiras regionais. Eu quero saber. O texto, os dois textos falam sobre a Beata Maria de Araújo. Fala que ela vai virar santa. E quem foi que proclamou que ela vai ser santa? Uma Beata. Foi a própria população. Através do fato de que sangrava a boca dela quando ela colocava a hoxa na boca dela. Circunscrição de bens simbólicos. E admissão de cerimônias ecumênicas. Não, vestibulando. Bens simbólicos deveriam ser bens religiosos. Ecumênica. É relacionado, assim, uma cerimônia evangélica, católica. Mas não é isso. Estava falando sobre, nesse caso, essa Beata. A letra D também está toda errada. Não tem nem nada para aproveitar. Letra E. Criação de lugares místicos. Que lugares místicos são esses que o texto fala? Aqui, minha vida, olha aí. Aparecem os primeiros espaços religiosos. Espaços místicos. Místico vem ligado a quê? A religião, minha vida. Texto 1. Experiência do catolicismo popular. Catolicismo popular aqui, olha aí. O Padre Cícero logo foram expostas. Aqui, minha vida, olha aí. Logo foram expostas a visitação pública. E, além disso, o sangramento foi proclamado como um milagre. Sem o conhecimento. Ou seja, a própria população que proclamou como um milagre. Então, experiências do catolicismo popular. Da própria população que determinou isso. Então, vestibulando. Essa questão aqui. A resposta está dentro do texto, minha vida. Você não vai errar. Porque você está trabalhando o quê aqui conosco? Habilidades para o Enem. Então, meu vestibulando. Aquele abraço do papito. E aí E aí E aí E aí